Olá malta, hoje estamos aqui nós os dois, vamos fazer um unboxing, fazemos o primeiro unboxing da ficha exótica aqui na loja e vamos fazer sobre invertebrados. Tudo o que comentámos desta vez foi só invertebrados e queres fazer um apanhado um bocadinho das espécies todas? Vamos lá pessoal, vamos ver o que tem aqui dentro. Lembrando que tem algumas tarântulas, então se alguém for sensível, não são grandes mas já ficou atento. Nós já tínhamos aberto a caixa, que era para confirmar se tínhamos animais tudo bem, se chegou tudo bem e pronto. E era só para dizer que as caixas vinham todas embaladas nisto, portanto no transporte nada conseguia mexer e mesmo as caixas mais pequenas vinham dentro de outras maiores. E pronto, foi muito bem arranjado de forma ao transporte ser o melhor possível. Por onde é que vamos começar? Vamos começar pelos caracóis, que é o mais tranquilo? Força! Vamos lá? Bom pessoal, basicamente nós trouxemos duas espécies, isso aqui é um Arca cantina marginata, ele lembra o caracó africano gigante, o Acatina fúlica, mais o finalzinho dele. Não sei se não vão perceber, a cor é diferente, o Acatina fúlica é branco e esse aqui é rosado ou alaranjado. Pronto, só para explicar que, para além disso, estes são leocísticos, portanto a pele no interior, portanto a pele mesmo é um amarelo quase branco. É parecido com o albinismo, portanto é comparado ao albinismo, só que tem a falta de pigmentação na mesma, mas não tem os olhos vermelhos e é assim que se extingue o leocístico dos albinos. Pronto, esta Arca cantina é, como o Renato disse, é marginata porque as fúlica são ilegais em Portugal, portanto é uma espécie perigosa porque aguentam a nossa temperatura e tudo mais e então só se pode ter estas das Arca cantinas. A seguir temos outra espécie de caracóis, é a Arca cantina marginata, mas é cantefacta, tem uma casca mais clara e é marginata na mesma porque o bico da casca também é cor-de-rosa. Portanto, a casca em si é mais clara, mas acaba por ter um bico cor-de-rosa, daí serem da mesma espécie, pronto. Desta vez em que vendámos dois de cada, para fazermos a experiência, pronto, para abrirmos a loja com umas espécies diferentes. A partir daqui vamos para os bichos de pau. São animais de pouco movimento, é uma fácil manutenção e são animais que nós já tínhamos cá na loja, tínhamos algumas espécies a reproduzir e tudo e agora decidimos encomendar mais umas espécies diferentes. Estes bichos de pau são os Extatossoma tiaratum, fazem parecer umas folhas já todas enrocadas secas. Portanto, também encomendámos dois casais para pôr a reproduzir tal como as outras espécies que cá temos. Agora, os outros bichos de pau chamam-se Filium toploens galela. Portanto, são estes. Eu chamo-lhes bichos de pau e eles são como se fossem bicho-folha. Depois temos os Louvadeus. Podemos começar pelos Deroplatis discata. São, tal como os bichos de pau, eles imitam as folhas secas. São animais que vão ficar um bocadinho maiores, mas vieram mesmo pequeninos. Desde que encomendámos dois e vieram os dois bem, até um deles fez a muda durante o transporte. Portanto, temos uma mudazinha pequenina também. A última espécie de Louvadeus que encomendámos são os Louvadeus verdes. Portanto, são os mais comuns. São os Aerodula membranaceae. Bom, o Tarântula veio bastante coisa. Veio Gramóstula pulcribis. São pequenininhas, então não dá pra ver muito bem. Depois a gente vai colocar umas fotos delas adultas pra se ter uma ideia do que isso aqui vira. Mas esse aqui é um bicho da América do Sul. Ocorre lá no Brasil, inclusive, de onde eu venho. Um bicho muito colorido, muito manso. As Gramóstulas, todas elas são animais muito dóceis. Vieram falando também de animais dóceis, aviculares. A avicula é uma tarântula muito bonita, arborícola. Um bicho extremamente colorido. Essa aqui é uma das mais coloridas que existem. E é a tarântula mais dócil. Esse bicho aqui é incapaz de picar alguém. São realmente muito, muito, muito manso. Vieram lasiódoras paraibanas também. Que é um bicho também brasileiro, muito grande. Também vieram pequenininhos, não vai dar pra vocês verem. Vieram bem pequenininhos. Mas é um bicho que fica com um tamanho muito bom. Não são tão dóceis sempre, mas são animais bem interessantes. Veio um bicho muito bonito. Que é a Monocentropos. Esse aqui é um bicho extremamente colorido quando fica adulto. Um bicho com umas patas azuis. E uma característica interessante dele, ele é das poucas tarântulas que podem ser mantidas juntas. Então você consegue montar um terrário coletivo com várias e elas não se matam como a maioria das outras tarântulas. Então é um bicho bonito e dá pra se ter mais de uma junta no mesmo terrário. As Nhanducromatos. Outro bicho brasileiro. As Nhandus são tarântulas de grande porte. Bichos coloridos, só que muito agressivas. Então é um animal mais destinado pra quem já tem alguma experiência com tarântula. Não indicado pra quem está iniciando devido a essa agressividade delas. Mas é um bicho que a cor vale a pena. E pra finalizar, agora sim, recebemos talvez a tarântula mais conhecida, mais famosa do mundo, a Brachpelma smith. Um bicho do México, muito colorido, muito dócil. Um animal extremamente tranquilo de você lidar. Um animal que está estressado de viagem, mas são extremamente dóceis no manejo. Um pet incrível. E lembrando sempre, as tarântulas são animais de vida muito longa. Uma tarântula, as fêmeas, elas vivem por mais de 15 anos. Algumas espécies por mais de 20 anos. Então é um animal que vai nos acompanhar durante muito tempo. Um animal muito rústico, muito fácil de ser mantido também. Para terminar, encomendámos para fazermos criação de springtails. Estes não são... é impossível de se ver. Mas são springtails muito pequeninos e basicamente servem para terrários plantados. Ajudam a desfazer tudo o que é porcaria dentro do terrário. Para as próprias plantas poderem absorver o que resta. Com isto ajudam a manter um terrário limpo durante mais tempo. E com menos necessidade de nós, nós seres humanos, termos que intervir no terrário em si. Estes foram os animais que vieram. Já temos os terrários montados. Portanto, será só mesmo introduzi-los. Para terminar, acrescente que o Renato tem muita experiência com tarântulas e aracnídeos em geral. Daí nós termos feito esta encomenda, porque nem eu nem o meu pai tínhamos experiência sequer ou alguma com tarântulas. Então, tencionamos mudar isso, obviamente. E daí querermos aprender com o Renato. Mas precisamos fazer esta importação com o objetivo de não só aprendermos nós, mas poderíamos aprender vocês. Portanto, qualquer coisa é só comentar. Fazer um comentário com uma pergunta, alguma coisa. É isso aí pessoal. Se quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo das tarântulas e invertebras no geral, deixa sua pergunta aí que a gente dá um jeitinho de responder. E em breve mais vídeos aí mostrando mais animais que vão estar chegando. Isso aqui é só a primeira leva. Vai estar vindo muito mais coisa legal por aí. Eu estou me deliciando porque eu jamais poderia fazer isso aqui no Brasil. E aqui é quase que um sonho de poder receber esses animais e trabalhar com eles. Em breve mais coisa legal para vocês aí. Beleza? Por hoje é só. Valeu. Vamos. Tchau. Tchau.